Estamos aqui hoje, dia 27 de janeiro, na manifestação pelo direito à habitação no Porto. Este que é um imperativo e uma obrigação constitucional que ainda está por cumprir em Portugal. O direito à habitação é cada vez mais difícil, é uma dificuldade cada vez maior ter acesso a casas de renda assídua, é cada vez mais difícil conseguir comprar casas e é por isso que o LIBRE tem no seu programa muitas medidas dedicadas a este problema e é talvez o principal problema no país no presente. Defendemos um aumento do número de habitação, da apresentação de casas públicas, Portugal tem 72% de casas públicas e é importante, é essencial que este número aumente e no LIBRE defendemos um aumento para os 10%. Precisamos também de pensar em novas funções, recuperar os edifícios do Estado, da Zotarquia, do Estado Central, abandonados, recuperá-los e fazer-se que sejam casas a preços razoáveis para que as pessoas nelas possam viver. Temos também soluções no nível cooperativo, apostando nas soluções de cooperativas de propriedade coletiva, para que o Estado, os cidadãos e as cooperativas possam trabalhar em conjunto, para servir, para trazer casas que sirvam as pessoas, que sirvam os estudantes, que sirvam as famílias, que sirvam as pessoas individualmente e para que ninguém, absolutamente ninguém, fique privado de ter aquilo que é o seu direito, o acesso a uma casa a um preço justo, a uma casa saudável, a uma casa de qualidade e a uma casa onde possa viver e conseguir ser quem pode e quem deve ser. Tchau, tchau.